Minha infamia cresceu! Não tem nada que entregar a gente nesse turno Vão ocupar aqui por enquanto É que eu acho que você alcança ele, né? Ou mania de matar as inimigas de nomada, né? A próxima! Destrução! Cuidado! Admiral de Kars, por favor! Tem um pouco de ataque corpo a corpo constantemente pra quem tiver em volta aí Ahn... Bom, se colocar o level 5 seria bom, mas acho que eu vou pegar esse daqui Para ajudar quando a gente começar a pelear os povoados de volta, né? O lugar onde a torre da frota terrível Optimiza o curso que vai ser determinado Agora a gente vai ganhar 15 de alcance naval A chance de resetar o movimento quando saquear um povoado costeiro 50% e 20% de pilhagem de povoados Opa! Escutei um barodinho de plim! Ian, obrigado pelo follow, seu bem-vindo, velho Mano, tô muito no hype pra ver o exército de demônios, entra aqui no time, cara Tá todo mundo aqui na mesa, velho Tá todo mundo sofrendo igual aqui, velho Tá todo mundo sofrendo igual aqui, velho Tá, vou ter que pegar a minha maga de novo, né? Que ela fez o favor de morrer Minha poder é a sua Trelix, venha para trás! Eu sou uma cruzinha Pronto Essa daqui Perdi um corsário Tá Você que pode colocar esse daqui que é interessante Incognoscível A presença de uma poderosa feiticeira na arca negra fornece oportunidades de tecer os sortilégios mais sombrios Resistência à magia 15% para todas as unidades do exército Possibiliza ataques à magia para o exército inteiro E 10% de taxa de pesquisa Será que tá muito forte? Opa, boa tarde senhores, tudo bem? É... vocês não são aliados Pô, 24 mil de empilhagem Por favor Ué, se eu atacar pelo mar é campo aberto? Como é que funciona? É uma cidade de muralha isso aqui Não, tem a muralha, então bora Quer dizer, é a senhora do exército, né? Vamos atacar esse cantinho aqui Maroto O ataque de magia vai fazer um estrago para a gente Agora que o exército inteiro está com ele Se a gente fosse empilhar esse daqui é 24 mil de empilhagem Só vamos Vamos lá tomar umas flechas A torre dele não está muito evoluída, pelo que dá pra ver Pelo alcance Vamos lá para a matéria Cruel e morto Mortar, mortos Mercilírios Vamos lá para a matéria Pior que o filho do Tukataka morreu na batalha que a gente fez hoje, hein? Os filhos do Tukataka morreram, ainda bem que ele sempre tem mais A senhora nos deu bem Não se mexe por favor, bonitinho Não, não se mexe, cara É feio se mexer, né? Não pode Bárbara Tira lá dentro de qualquer unidade Por Cain Como você disse Mercilírios Glória Destrução Para destruição O que é feito? Turuki Carta escuta Adivante, Turuki A CUSAIDA itens! As corações desculpas ... Os poderes de enfrentaria podem vir aqui, né? Agora os corações pressionais ... Vem a primeira leva de inimigos ... Dive, reclamo! Dreadspears! Passa para eles! Get away! Estamos prontos! Se vocês estão gastando munição, não precisa gastar munição não, velho! Dreadspears! Subiu os arqueiros para a gente atirar pela muralha também dos caras que estão aí embaixo. Estão prontos para a destruição! Dreadspears! Estão prontos! Estão prontos! Continuem prontos aqui bonitinhos, por favor. Dreadspears! Matem-los! Atos! Nenhum! Matem-los! Matem-los! Faltos! Acrescimento! L amplificação mentira! Cüler! Eu quero você atrapalhar todos os meus Corsair e estar subindo a minha escada com as unidades que você estava saindo. Por que os cara já está no top 5 de pontos em algum mod? É sub e ganha mais pontos Felipe. Toda vez que você dá sub você ganha uma quantidade de pontos X. Quando você está assistindo você ganha 3 vezes mais pontos. E assim vai. Pelo menos! Vá! Tem uma vez que alguém está subindo! Vá! 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 Desenvolvam os atletas de morto! Ruki! Por seu comandante! Entendido! Destrua! Envolvendo! Corsair! Nós entendemos! Estamos na live do Gauleso, Matheus! Cinco mil! Inclusive está funcionando de novo a mensagem, viu? Não sei se você tinha visto quando eu arrumei aí, está funcionando de novo Então podem mandar mensagem de voz que voltou a funcionar já Cinco mil! Cinco mil! Destrua! Vai! Estão indo! Cinco mil! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Vocês nem mandam? Como é que eu quero? Se fosse caro porque ninguém manda? Ou caro porque me abandonou muito? Vocês nem mandam? Estão indo! Estão indo! A morte está vencendo! Estão indo! Drukki! Drukki! Estou indo! Estou indo! Como você disse... Deu! Estão indo! Um cavaleiro de Pegasus para defender a muralha. Demorou um pouquinho só, né? Ah, esse aqui? É o que eu mudei em mod, Felipe. Tem muita coisa no Senhor que mudou. Eu expliquei tudo que mudou, acho que não é que é coisa desruffling. Enfim para o murder! Slash! Tira! Avançando! A morte está chegando! A morte! Estão voltando! 4 torres! Você vê até que a torre aqui, por exemplo, a torre atira em arco agora, tá vendo? O alcance dela não é diferente, mas o mapa inteiro... Dreadlord! Eles vão sofrer! Leve-lhes a destruição gloriosa! Ataca! Tira! 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 Tá bem mais pra cá porque ele não tá ajudando muito o Siscana desse lado aí não, é? E aí, povo do Youtube como o vosso está, não se esqueçam de dar o joinha no vídeo do Zang. 9, Zang quer devolução de 1.5 cada as mensagens que não funcionaram. Eu já tinha devolvi tudo já, vendo? Você nem percebeu, né? Se eu não tivesse devolvido aí ia cobrar igual. E eles! Glória a destruição gloriosa! Vem, eu quero os meus 25 mil de pilhagem aí, vambora! Me dá a cidade logo! Vinte e cinco mil de pilhagem ou nada! Vem, Paladino me dê minha pilhagem imediatamente! Vem, Paladino me dê minha pilhagem imediatamente! Vem, Paladino! A liga está deixando seu Senhor! Carroagem, como você disse! Parabéns! Vem, Paladino me dê minha pilha! Os velhos! Eu tirei ele da coletânea Que eu mexi nela depois que eu acabei a campanha Do Dos Raffens, se eu não me engano Mas tinha tirado antes já Beleza Ai que pilhagem maravilhosa Oh, 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 oh Ah, que delícia Cara, 24 mil de pilhagem Audaz, se divirando na covardia Vou ver fisicamente nos covardes durante as batalhas Bônus de vestido mais 5% Liderança mais 5 Espoilador, encontra aquelas joias dos mortos e dos moribundos Pegue-as para si, saqueou vários povoados Renda decorrente de pilhagem de povoados Mais 4% Beleza Tem mais um povoado pra cá Que talvez dê pra gente pilhar Hum Aquele ali eu acho que não tem confronto Tem um estúdio que sempre recebe mil beats Tocam o John Cena Aqui tem um negócio do Sound Alerts do meu canal Eu não lembro quanto que é Mas eu acho que tem o John Cena lá Agora vamos gastar Gastar porque Dinheiro é pra gastar Melhor o porto Muralha Ordem Pública Ordem Pública Muralha não Subatom Level 2 Arca Lowkir Level 5 O que é isso? A corrupção é a direção Ahn Ahn A corrupção é a direção A corrupção do Nagarum A corrupção do Nagarum A corrupção do Dreadlord Dreadlord Tá, eu acho que eu vou tentar pegar aquele negócio Depois eu vou ver se conta com o Encontro Marítimo Pra fazer o meu negócio Ou melhorar esse recurso aqui também, né Porque o Deus é manutenção de monstros Se comprovar o Hammer na pré-venda Vai ter deve ser grato Sabe qual vai ser? Cara, eu chuto Kisleve Eu chuto Kisleve Porque não tem a região de Kisleve No terceiro jogo Ela tem que ser adicionada no 1 ou no 2 Tudo bem com o Craculo do Warzone Quem é o Craculo do Warzone, velho? O quê? O Eric, vixi Eric sumiu da vida, mano Sumiu Mas acho que ele tá bem, sim Nossa Me fodi Ah, me fodi nada Só tem Cavaleiro do Reino Por um momento eu fiquei assustado, velho Mas da onde disse que ela veio, velho? Martek Que é a cidade que foi que sobrava aqui Tá, vamos Aqui não chega a ser um high ground, né Mas vamos ficar por aqui pra bombardear eles Quando eles chegarem perto Tentar pegar um high ground aí de alguma forma Calóis, flagelos Calóis, flagelos Vai conseguir bater numa cavalaria aí, mas Com extremo cuidado Porque o Cavaleiro do Reino lá, que é o que tem peso É anti-grande também, né Hum, aparentemente eles vão vir dali Se eles vão vir dali Eu tenho esse high ground aqui, ó Vamos ver, né Com boa parte de cavalaria a gente tem que usar aqui o bônus contra que a grande Dez vezes ao outro, que é quanto que plantaria Não sei se sobreviveramos não, hein Mas acho que dá pra ganhar Obviamente se fosse uma batalha marítima Estávamos muito bem, né Quem está atacando é você, tá, minha filha Ah tá, só pra te lembrar Estou com medo do que vai acontecer a minha pessoa Marquinhos O hoste do Mercilio Drouki Drouki, ford Volta para apoiá-los Batalha pronta Muita-los Apoiá-los Apoiá-los Corsets Volta para apoiá-los Acertar o canhão neles vai ser uma missão quase impossível O canhão da Arca-Negra Vamos Estão tentando me cercar Na maior marotagem Drouki 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 Espere para a batalha Vou arriscar aqui uns tirambassos de Arca-Negra Predicts, predicts, top 10 predicts Eita freula Destrução Pronto para a batalha Não há merda Drouki Drouki Pronto para a batalha Traz-los para a batalha Dreg-lord Estamos prontos Entendemos Para a destruição Não há merda Não há merda Eu vou para Destruir Está em morrer Vamos Arca-los Comentadores Vamos Pronto para a batalha O Carna-los Entendemos Destruir Vá! Vá! Filho do reino machucado! Vá! Vá! Agora! Vá! 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 Em lado pare... Arranca os caminhos! No ar para um Donver! Terrets! No ar para ir observar seus caminhos! Jogam a Dragera! Aquele canto Chester Safe! Vá! Vá! Cadê a Demosy de Giel que está aqui no meio? Corsets! Estamos prontos! Enda-los! Dreadlord! Advança, Drukim! Fiquei para a batalha! Carriotes! A carruagem está chegando! Eu quero sair de casa sem suas carruagens do Flagela, amiguinhos! Por isso você quase não está dando dano, não está colocando o projeto? Corset! Destrói! Slash! Kill! Drukim! É feito! Carriotes! Destrói! Deleiros na morte! Estão mortos! Corset! Destrói! Conta o 41! Estão mortos! Sandrine! Estão mortos! Para todas as pilhas! Desen Mina das raças! Por favor! Drukim essa車, agirados! Descantem! A milde! Advanta os блокos! A situação está ficando tensa e dramática amiguinhos mas eu acho que a vitória é nossa Sim, ao mesmo tempo! Massacre-los! Muita-los! Para trás! O ordem está entendido, Borclayne! O murder está chegando! Tark, corte para a destruição! Slater! Avança, Drunkie! Vamos sair! O carnívor está chegando! Não! A matemática! Nós estamos prontos! Sem dúvida! A cidade está passando em casa! E então! Corsair! Ufa! Rapaz! Estava em março aqui! O bagulho foi louco! Perigo! É! É! Porque eu saio aleatório também! Algo aleatório! Um hype train iniciado quando ocorre um pico na atividade de inscrições ou beats em um canal por parte de espectadores diferentes em um período de tempo específico. Depois de iniciado, todo mundo no chat pode ajudar a preencher o medidor de hype, usando beats, se inscrevendo, dando inscrição de presente, se inscrevendo com o Prime na web e usando os tokens de inscrição no iOS. É automático! Se o bagulho der um boom, aí do nada... Ativa! Tá, então aqui a gente vai pegar a reposição em escravos. Fim de um errante! A purificadora abençoada de Bretonha foi derrotada pelas ordens de mortos-vivos que ousaram a infestar os ermos. Derrotou o Repance de Leonese. Crescimento mais 5. Unidades ganham o dobro de experiência em lutar contra a Bretonha. As Amazônias vão atacar meu vassalo. E taxa de pesquisa mais 5% para toda facção, ok? Mas eu concordo com isso aí, velho, da Arca Negra. Realmente tinha que ser melhor as batalhas dela. Desenvolvimento de K. Ok... Coloca... Advocaba Antícora. Lóquer está terminando de recrutar seu negocinho ainda aí, né? Você pode ir subindo... Pra... É não, eu vou ter que recrutar pela... Pela Arca aqui, né? Hum... Não dá pra recrutar pela Arca. Tem que ter expansão do pavor. Poderia pegar level 5 aqui diante desse negócio. Poderia dizer ainda mais a manutenção dos monstros. Já que vou ter que ficar mais no turno parado, por que não, né? Nagoroth, nobilidade! Aí, aqui... Não está reposto ainda o Regimento Enomato que eu preciso. Tudo bem. Começando a me dar fome, ele não diantei ainda. Tá... Sei lá, minha filha, vem pra cá. E o Almirante aí, que sobreviveu mais a uma batalha. Vamos colocar pra você... T... O quê? Hum... Não, isso aqui não ajuda muito, não. Seu exército vai ter bastante... Ó, tem carruagem de flagelo, né? A gente poderia colocar a bufa das carruagens. Ahn... Vou bufar aqui, ó. Seedragon que eu vou ter também. Mestre da Shibata. Basta saber o momento certo de usar da Soit, ou até abusar dele um pouco, para conseguir o que você quer. Então por que evitar? Mais força de arma, 6% aí para os monstrinhos... Mairins que a gente vai ter. Foda aqui é a reposição, né, velho? Tá com 17 ali ainda. Deixa eu vir pra cá rapidinho. Acapamento abandonado. Pega esse aqui. Mais um momento de campanha. Perfeito. Tranquilo e morto. Ancora de caminho. Na próxima vez! É, eu acho que eu... Não há uma desabilitação aí não, velho... Deixa eu ver. Configurações... Certo de configurações de afiliado, né, então, estudo de vídeo, cadê, 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 afiliado, hype train, habilitar o hype train, tá, habilitado. Escolha quantos eventos de apoio devem ocorrer dentro de um período de 5 minutos para dar início a um hype train. Eventos de apoio podem incluir tiers de pelo menos 100 bits e inscrições de qualquer grupo e inscrições de presente. Então, basicamente, para acontecer um hype train no canal aqui, me perguntaram aí, né, ou tem que acontecer 3 subs em menos de 5 minutos ou 300 bits, ou 2 subs, 100 bits, é tipo, cada evento de apoio conta um sub, dado de presente, é um sub normal, ou 100 bits, também conta como evento de apoio. Se acontecer em 5 minutos, que é o mínimo de tempo que eu falo aqui, aí acontece o hype train, mas aí eu não sei o controlo. Aí é vocês. Opa, pacos de agressão, não, obrigado. É o mínimo de 3 eventos. Mas é isso que é isso, velho, eu acho que a gente não tem ainda força suficiente para fazer um hype train, né. Nem é isso que a gente conhece. Eu acho que eu vou pegar minha janta enquanto eu estou no Arvore de Marenda, que depois vai ser difícil jogar outra coisa comendo. Sangue e inolência, atravessa a carne e faça o sangue jorrar. Ah, patrulha pegando um bagulho de corrupção de uma píria, cara. Torre do dragão, outra hora, minúsculos e feios, os dragões negros crescem e se transformam em aterrorizantes máquinas mortíferas. Sacrificações para o Mothland. Sacrificações para o Mothland. Deixa eu ver quem está vendo aqui já fumpo taça. As amazonas. Vem até aqui para a gente ganhar a reposição. Aquela gente já tem medo de te ajudar, porque está vindo full stack delas aí. Dreadlord, espera de comandos. Você não vai alcançar seu... Tentaria ali, né. Daqui você pode recrutar sua cavalaria. Corrupção vampírica está comendo, velho. Vem, poderes escuros. Dreadlord. Já liberou a arpia as irmãs, perfeita. Não é irmãs, eu sempre falo irmãs. Não é irmãs mesmo, irmãs da Canção Funesta. Beleza, aí faltaria uma arpia aqui para recrutar. Corses para mim! O que essas amazonas será que elas têm já de exército? Cadê o seu exército, magos? Vai sair uma porrada para lá. Só você vai perder a sua cidade. O meu almirante... A gente está dando no pé para recrutar o exército, né. A situação aqui está triste. Tem que sair dessas águas inimigas aqui, velho. Beleza. E pastor, não tem muito o que fazer, não. Mas não é um risco? Ué, qualquer inimigo é um risco, velho. Deixa até a minha maga alcançar o exército do Loki de novo. Como será que elas estão roubadas ou já estão balanceadas? Aí, deixa eu te dizer. Não sei se a gente vai mandar a arpia dar uma volta pelo mundo. Para fazer os possíveis aliados, tipo Nagarov e Norsk. Ou inimigos mesmo. Ela está toda machucada, velho. Ela não pode ir para lugar nenhum agora. Já fez coisa pra caramba, já. Ela vai, faz o que ela pode e volta para recuperar. Então, teoricamente no mar ela se recupera quando ela está em águas neutras e aliadas, né. Ou compartilhadas. Aqui a gente está em inimiga. Tipo, se eu fizer é para esse alto mar, por exemplo, que não pertence a ninguém. Teoricamente ela deve recuperar. Aí, no alto mar ela recupera. Caça a Sérpia. As selvagens crianças de Anaf e Raima podem romper as linhas inimigas com seus dentes e garras. O mestre das férias garante a obediência delas na batalha. Ok. O mestre das férias garante a obediência delas na batalha. Muito bem. O Kroken move. O Kroken move. Só mais um turno para pegar a medusa e a gente pode subir lá com esse exército aqui também. Seria bom mais o carro e o flagelo, mas não tem então. Paciência. O Kroken-Lorde. Favou do reino de reino. O reino das coisas wildes. O poderoso enchantressa. O poderoso enchantressa. Seria You Admiral das flutas de Kars! Ta 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 Hummm... 3 turnos parado é complicado né, como eu já falei Vou pegar acho que outra Karadibis Ou esse daqui, não vou pegar o Sea Dragon Pega o Sea Dragon, é bonitão, show de bola O Amanair é só os Elfos Nobles que podem recrutar Seis turnos para liberar o Sacrificio de Kane Para a gente poder usar aí nas Amazonas Só bora Mestre de Quintin Tem uma espécie de bicho né, só que o Amanair é... O Amanair é a versão gigante dele Enxergaram peste no despertar Quem que jogou? Bom, acho que até terminar de recrutar o Dragão do Mar E eu consegui trazer a Maga para o Exército de novo Passa aqui as unidades para ela Volta para sua cidade aqui Que ta uma boss, ordem pública Aparentemente ela quer ir para cima mesmo, com força e dedicação Então Já consegui entrar no Exército Não posso recrutar a unidade Por que não posso recrutar a unidade Por que não posso recrutar a unidade? Porque ta com vinte Falta! Falta! Tá então, tira Hummm Quatro arquivos ta certo Tira um desses aqui então Traga fogo e terror Aplique as seias cruzadas Ué Por que não? Tô colado ao vivaço Tô colado ao vivaço Seize ou provocation Seize ou provocation Vou colocar os negócios das feras também Pra gente ganhar redução de manutenção dos monstros Que a gente vai precisar Opa, seria esse o encontro do mar? Que eu posso resolver, será? Pode ser que sim, pode ser que não Hummm Chuva de almas Esse aqui da reposição é interessante pra gente, hein? Porque a reposição não tá das melhores Mas eu vou liberar as sombras Pra ter que colocar meus arqueiros Já tá na hora já A espada de Kane Atenção! A espada de Kane Está com os Skavens piratas A espada de Kane Está com os Skavens piratas A espada de Kane está com os Skavens piratas Top 10 Na vez que a gente nunca viu Uma batata minha criou vida, sai pulando do prato e solta funk Que malha, saudades Boris, você logo deixou o império longe de mim Forjado para matar, a forja do as depende de quem o impunha Esqueci de tirar a prévia, inclusive, para não ficar 60 fps Cadê, cadê, cadê? Aí 10% de força da arma para lança pavorosa, cristais negros, espadas soturnas e corsários Força de projeto também mais 10% para cristais negros e corsários da arca negra Tu já fez campanha com os goblins da Lothortinha? Já joguei com eles em live, mas nunca fiz uma campanha inteira Dreadlord, procurando comandos Nobre do Nagaroth Estabele um garrison Eu te mando agora! É, eu fiz com o Belegar O que? O alto do Belegar O que? O alto do Belegar O que agora? Tanto desculpa Parece outro encontro aqui embaixo, acho que esse encontro da ilha é só... Pega a birita 25% de gestência física para todo mundo Passe longe do vórtex, por favor Vamos lá, repõe esse exército aí, velho Hummm... Pensei que vou aumentar a munição da carruagem do flagelo Que ajuda bastante a situação aí Aqui a muralha, com o dinheiro que sobrou Mais dois turnos pra você poder se mexer aí Meu caro Luke Tentando deixar seu exército sinistro, mano Umas bestas marinhas aí Tem que melhorar a infantaria agora É, se eu chegar no Velho Mundo daqui a pouco vai ter só o Império Pode ter certeza, velho Império e anões Acho que esses cachorros Kog'Maw deles bem foda Cachorro? Que cachorro? Qual é o seu império? Meio império São os elfos negros Essa foi a pergunta Não sei Os cachorros montariam meio doido Ah, os lobeiros Eu gosto de falar dos squigs A relíquia Beto Carreiro Domador Dante um banquete onde seus senhores Mas, aliás, deixa escapar que algum membro da nobre família dele possui uma relíquia inestimável Elmo Caveira Não é inestimável Achei bem bosta Pode ficar, meu querido Na dúvida Sempre escolha lealdade, velho Vai te evitar muito os dojos de cabeça Isso é um fulho, Heron Tentando curto Você obedece a mim, thralls Beto Carreiro, mano Respeito Beto Carreiro É que não dá pra colocar o Druki Samus Mas é ele Master da crueldade Não é inestimável, é bem bosta, não O que eu posso fazer? Senhor das coisas wildes Não tem medo, minhas coisas Flotando a cor Um plano vilão Possivelmente isso aqui é um encontro de mar pra resolver, mas tem um ali mais perto também da base Vai seguindo o caminho que eu preciso de reposição, velho Anchores de caminho Saudades renda Saudades renda demais, velho Quanto que é pra achar uma sombra? Uma sombra Mil Puxado, hein A outra sombra que é a melhor É mil cento e cinquenta Uma de montantes Tá, cansei essa aqui então rapidinho Tira esse daqui também Sombras Dois turnos Dois turnos, velho Só porque eu achei que eu ia poder andar já Druki Druki Eu acho que não Ok, vamo lá, passo turno Daqui dois turnos eu mexo louco Mas eu achei meio bosta, velho Vou mentir pro cara que eu achei bosta Vamos lá. Hummm... Difícil perseguir essa montanha. Tem Hidril de lazeres do Catra? Ainda não, velho. Que eu não consigo bancar. Estou focando em recrutar do Loki primeiro. Carabit executada. Olha minha renda, velho. Socorro! Preciso de renda. Help me! Help me! Musilom pegou a espada? Caralho, velho. Pode crer. Nossa, velho. Eu lembro que na campanha de Musilom que eu fiz, a primeira vez que eu fiz ela, nem existia espada de Kayne ainda, velho. Mas já tinha o Marco do Santuário. E o Marco salvou minha campanha, velho. Ganhar os spoilers para a batalha lá. 15% a mais. Salvou a campanha. Ok, vem para cá. Não, não é duas não. Porque quando alguém se movimenta ali, ela aparece nos dois lugares. O que ela estava e depois no que ela está. Normal. Como está no fogo de guerra aí, a gente não consegue ver direito. Bom, já que você está indo full motivado para atacar os exércitos deles, eu acho que você vai até a cidade lá, né? Ela só tem uma cidade. Então se você conseguir pegar ali, meu querido, você vai ter feito tudo o que precisava. É hora! Não! Não! Pode colocar aqui uma reposição que a gente vai precisar. Oh! Favorito do rei do rei! Dá vontade de atacar essa facção de Chaco aqui também no caminho, velho. Você ainda está em guerra com eles? Você ainda está em guerra com eles? Está recrutando com umas coisas interessantes também, hein? Não, se for vassalizar é só facção pirata, tipo os skames pirata, por exemplo. Se eu puder vassalizar os skames pirata, eu vou vassalizar eles, velho. Já pensou? Vai para o Império do nada. Está uma briga no vórtice lá. Seu ship não intimidou-me, corpo-captain. Eu sou o Lord do Dreador. O Lord do Dreador. O Lord do Dreador. O Lord do Dreador. Tratado de paz! Você não pode me parar! Você destruiu o exército? Cara, é brabo. Ah, tá explicado por que eu não conheço. Referência de LOL eu não vou conhecer mesmo. Vemos aí que minha patrulha tá super bem, né, da vida. Você vai marchar. Encontrando meus desejos escuros. Senhor de medo! Eu vou aguardar aqui pra ganhar o dinheiro e depois vamos lá pegar o tesouro. A natureza! Além da compreensão da natureza! Não se desprende, Mimi. Eu tenho controle. Não faça nada! Por que aqui tá com essa cor laranja? Se é meio povoado? Ué... As pessoas estão desculpas Agora o que o musulman está fazendo no vórtice, né, velho? Quase nunca vai pra lá Ela meteu o pé Porque ela sabe que está indo atrás dela Tinha que pegar aquela cidade dos skis ali Mas é muito ruim andar naquela montanha, velho, eu vou dar a volta Se o Franz pegar é o fim dos tempos da Order Tide, velho Apenas isso Tá, esse daqui com certeza dá pra atacar Desaparecidos, esqueleto aí sem conseguir minhas coisas Ícone da maldição de fé Item encantado feito com a bala de canhão que matou Fome gerada do necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projetos das máquinas de guerra Esses ataques da distância é mais 10% E esse aqui Nice É hora de levar mais Gema de Veneno de Dragão Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um draco leidário Helorgondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava Estatelou sobre a sala de jantar dos raflens na hora da ceia Compreensível, tem um bom dia Que Dese-se? A ação E a de-gurda E tem um aliado A de-gurda Aquele abraço pra você Ok, matou um corsário do Loki Dá pra libertar uma facção aqui, mas eu não quero lugar a ativar a sala Aquele que caça o caçador Um herói, matador, fodão, matador de demônios Que tem muitos nomes e títulos, mas nada importa mais Porque ele foi caçado Derrotou o Oxiote, velocidade mais 10% Essência da distância, mais 10% Magnetita de obsidiana Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios Opricionados por um soltão feiticeiro Cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Essência da magia, mais 20% Estadar-se da navalha Os regimentos ou hordas que podem estadar-se da navalha Rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne Dos adversários com muito mais facilidade Derrotou a preferência da área mais 5 para a unidade designada Ok, eu não tenho nenhum armadura pra você Tá difícil fazer o encontro no mar lá Então não preciso pegar o elmo do Kraken Coloca sadista pra ganhar mais status Aqui pode colocar aterramento Antes de dar uma chance de erro Aqui guarnição Vemos aí que um spoiler pós-batalha Já salvou minha economia praticamente Estes queridos aqui estamos em guerra com eles agora Estes queridos aqui estamos em guerra com eles agora Vai lá, Cimitarra, é com você É, lógico, faz sentido né O sultão é meu vassalo The Fabulous, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Ahn, pra bufar os corsários Cadê Velocidade, alcance, armadura Isso aqui bufa sombras também né Sombras Recompensa da devastação Se você acha que isso aqui era território Encheria seus bolsos de roufeio Beleza Um turno pra voltar esse cara voador Não, o vassalo vai morrer não Confia Que isso gente Você tem que confiar no meu vassalo Se vocês não confiarem morre Pois é velho O Warhammer 3 nem saiu Mas tá A galera tá no hype Eu acho ótimo né Porque praticamente o foco no meu canal é o Warhammer Então sempre que sair uma coisa nova A galera volta com o hype E minhas lives começam a bombar de novo Porque quando tá muito tempo em cima A notícia de Warhammer Aí fica parado Aí Amimir O negócio fica lento Pode colocar aqui Vamos lá agora pra esse Encounter aqui Já tem gente suficiente Encontre as vendas Comandante Comandante Vicioso Dreadlore Subaturn Melhor esse daqui De aumentar A renda Vamos fazer o sacrifício de Kane Pra gente ganhar mais polo pras batalhas E reposição também É ficar top Fora com a conduta das trevas Vocês já sabem Que ele é extremamente forte Eu sou victorioso Cara Gear 5 Eu tô lutando Pra terminar de zerar Porque meu amigo Acabaram com o meu gear O gears 4 foi muito bom Muito divertido jogar o gears 4 Mas o gears 5 Para que fazer o negócio Virar um mundo aberto Sai de quest Puta que pariu Para que? Nossa Provavelmente nem faz DLC Você tá louco Tô querendo correr pra zerar o jogo Mas nem fazer DLC dele Pum Desgrila Abaçado Foi quase Peraí Pessoal queria montar um PC Só pra jogar esse jogo Mas sabendo o absurdo do preço Que estão as peças de PC Saber me dizer Qual o placa de vídeo Processador E quanto de memória Não quero nem nada top Da atualidade Só pra jogar o jogo Full HD no High Pior que até pra um PC Não atual Tá caro Hoje em dia Se você quiser pegar Uma base de peça O meu PC Ele aguenta jogar no Ultra Que pra fazer live Eu não consigo deixar no Ultra Você pode olhar As specs Do meu PC Debaixo Aperta a torre De desculpa Mova e obede Que o meu roda no Ultra Se você achar um modelo mais Mais novo Quer dizer Mais antigo Vou fazer a estrada Traga o fogo e o terror Ah tá Achei que já estava aqui O Mazdamund Putz É outra província Aqui em cima Mas de boa É a província principal deles Tem que ser um encontro de mar aqui Não é possível Não falou que é com o exército Do Do Loken Então eu tô achando Que pode ser com esse Uma torre de água Putz Que está atrás da torre Na carcaça deformada De um antigo Leviatão do Mar Você pensa em virar uma equipe Para investigar quais segredos São escondidos Nas entrenhas Dessa fera marinha Mas tal expedição Implica em certos riscos Essa criatura Quando vivas São famosas Por abrigarem parasitas Do tamanho de lobos E até colônias De hominídeos Aquáticos com dentes afiados Mesmo assim Talvez haja itens valiosos Dentro das vísceras fétidas Vamos ver Exército fácil Um cadáver desse tamanho Deriva no mar aberto Cedo ou tarde Os bandoleiros surgem Não de outra Quando você partia Rumo ao monstro morto A frota de hominídeo Vampiro te abordou Após derrotá-la Na subsequente Batalha marítima Você peleou Galen Um inimigo Em seguida Navegou em direção Aos restos mortais Do Leviatã Onde sua tempulação Cortou a barriga da fera E coletou mais riquezas Escudo de Gronde Esse escudo Com o formato intimidante De um demônio Do gelo Contém o próprio Vento boreal Que deteriora A força dos ataques Inimigos Interessante Boreal Acho que tem que ser O Locker Não fala que tem que ser Ele aqui Mas Tem que ser ele Dred-Horde Frasco Foi Vá Desacrede Onde você Não Falou Onde você Vai Onde você A Onde você Eu espero. Que esse exército ai ta triste. Dá para deixar o level 4 aqui também. Cidade bacana de defender lá. Aqui reduz a manutenção das sombras. Faz o tempo para diminuir a manutenção dos monstros. E essa marca dos ancestrais pode colocar um muralha. Na verdade colocam aqui, que é portuário. Provavelmente a Repans vai querer vir aqui fazer uma visitinha daqui a pouco. Tenho certeza. Beleza, na próxima turnê a gente pega a Chilanxla ai. Provavelmente é só Pili porque ai eu já traço o caminho ali para as Amazonas. Que agora eu tenho que aguentar três facções. Então não da para ficar moscando aqui. Fala-me Lord Felhart. Eu sou muito mais do que um mereu capitão. Devastável perco o movimento inteiro da campanha velho. Devastável perco o movimento inteiro da campanha velho. Onde você pensa que está indo? Os inimigos estão para cima. Para onde você pensa que está indo? É só um pouquinho. 20 mil de pilhagem. A Mothlan. Coloca agora o炜�kr 재밌ando para o Tawolfo Flavishabi. É algo que tem para a torta. Não são apenas pílio para novamente os inimigos do Tawolfo Flav복. Eu acho que não preciso da ajuda dela não. Vamos atacá-la. É uma queimada customizada? Você não lembrou disso agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é. Não, não é não. Vou atacar esse cantinho aqui. Naga-Rothi! Drukki! Vou atacá-la! Naga-Rothi! Mostrei um monstro novo pra vocês aqui. Basicamente é a versão maior do grupo aqui de Helldrakes. Que é o Sea Dragon, tamanho adulto. Super bonitão. Você tem bastante vida, né? Vou mudar você quebrar o portão pra mim. Tá, vamos aqui. Qual o projeto dessa belezinha? Zig-zag! Seleza! Me for ejo! A minha ordem! Sentiu! O? Shams! Estou aqui sem dúvidas! Deve ter que preocupar da toa. Já temos conduíte para bater na guarda do templo Quando elas encostarem em uma unidade minha Cadê a guarda lunar? Para mostrar para vocês Como ela é diferente Essa aqui é a guarda lunar Vocês veem que ela usa Uma espada jedi comparada com os outros Guarda do templo Se a gente comparar status Um com o outro Ela tem ataque mágico Além do resto Que já tem né Tem essa skill aqui embaixo também Que é a benção lunar Que aumenta A reserva de magia E esse também tem um pouquinho mais de armadura Raio da repulsa? Ai O cara que vem sentiu Pra ele não foi nada Caleci Pra ele não foi nada Dourados Caleci Daí Tua Vamos subir os arqueiros aqui também para ajudar no portão. Entendido. A morte está chegando. Os arqueiros devem ensinar. Iger! Stop! A morte está minha! Eu não sei. Eu não senti nada aqui não. Batei um vento aqui. Mas aqui eu não senti nada não. A destruição vem! A morte está chegando! Nós entendemos. Falou contra o combatante de vidro lá. Por isso que eu não sei o que tem no bicho lá. Vamos ver. Daqui 5 segundos eu jogo em uma guarda do tempo. Antes de testar. Vamos ver isso aqui. Tem aqui uns... Caralho de Azagaya. Vamos ver. Cadê? O bagulho é muito rápido, né? O bagulho é muito rápido, né? Pô! Aí dá muito mais dano. Forte contra o combate individual. Não quero me enganar. Liga para o sangue! 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 Um doente das trevas topzera! Ele está livre! Não, não... Ele está livre! Vamos! Esoca! Liga para o sangue! Liga para o sangue! Aqui é ele Vamos lá monstro, é para todo mundo que está entrando já Eu sei que o treinamento está difícil, está mais com um arqueiro que era para ter subido pela escada, ele está subindo por aqui Uma furinha de leve aqui Estamos prontos! Estão prontos para a batalha, corações, poderosas, rapidamente! Pega esse cara aqui É feito Lá... Vá! Vá! Traga-me os monstros! Perna só que lute! Coletá-me! 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 Vá! Seja! Boleto de Sabete-me! Cruате-me! Correia! Quem que toma um refrigerante zero e gosta dessa porra, velho? Hum, que delícia! Um refrigerante zero!